Leonardo, lido que você fez um curso de arte-terapia, o que é exatamente isso? Explica pra gente. A arte-terapia, a gente pode definir o que é como uma terapia através da arte, sendo que entende-se arte aí dentro de um contexto arte-terapêutico, com um processo expressivo, aberto, livre, que acontece através de modalidades diversas, como a cerâmica, como o desenho, a pintura, enfim, vai por aí, né? E você foi se encaixando em todo... a pessoa faz todas as atividades ou ela escolhe algumas atividades? Sim, sim. Pra fazer a formação, você tem que passar pelo processo, não é isso? Passei na clínica Pomar, na gestão da Ângela Felipini, então eu passei por todo o processo, e depois tem o estágio, e aí foi uma coisa emocionante, não fomos... Eu e mais uma colega, sempre em dupla, a gente faz o estágio, fomos trabalhar numa casa que acolhia meninos carentes, meninos de rua. Meninos, a nossa turma tinha entre 14 e 17 anos, não eram tão meninos. É, adolescentes. Então, o princípio foi um pouco difícil, mas... Que criaturas tão carentes, tão abertas, sabe? Com tanto pra dar. Foi, olha, Fátio, uma coisa inesquecível e inenarrável. Você acha que isso de alguma forma mudou, assim, a sua vida, ou vai mudar futuramente o seu trabalho? Você vem na próxima novela das sete, né? Você acha que muda uma pessoa fazer um trabalho como esse? Eu acho que esse trabalho meu, ele me deu uma visão mais ampla de mim mesma e do mundo que me cerca, com toda certeza. Acho que você fica até emocionada de lembrar desse momento, né? Que é um momento que deve ter sido difícil, realmente, um trabalho novo pra você. Mas muito bonito, muito bonito, né? E aí, quem sabe, daqui a pouco eu volto a trabalhar com outras pessoas, né? Exatamente. Mas uma pouquinho a gente volta pra lá. Acabando uma novela, volta pra lá. Até a outra. Até a outra. Até a outra.